Música Fala galera, beleza? Eu sou o Clébio Damas, recebendo hoje o Mundo Paralelo Hoje eu vou mostrar pra vocês todas as séries que eu já li completas Ou então que eu sou certinho, sabe? Que não foi publicado nenhum livro além daquele Tem dois livros que foram publicados no Brasil Aí como que eu vou ter lido o terceiro se não foi publicado, não é mesmo? E eu percebi que eu tenho muito mais livros sozinhos Ou então séries que eu não terminei Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like embaixo Que me ajuda muito na divulgação do canal Vamos bater 11 mil likes? Vamos, 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 show, show Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito Pra não perder novos vídeos de filme, livros, séries, tal, show E eu já vou começar falando da dona da minha vida Dona do meu ser Música Que é Sandra Clare A primeira série que eu li dela foi Os Momentos Mortais E essa série foi basicamente computar sobre os mundos das sombras Que tá aqui entre a gente também Aliás Todos os livros da Cassandra Clare se passam no mundo da sombra Ela criou o mundo E cria várias histórias dentro desse mundo Clare é uma menina que ela não sabe que ela pertence a esse mundo Que ela sempre foi escondida pela sua mãe desse mundo Porque as pessoas normais, gente como a gente Não podem ver os caçadores de sombras Que são os moradores desse mundo Só que ela consegue ver E ela começa a ver demônio, começa a ver morte Aí ela acaba descobrindo Até porque, né, se você ver um demônio no meio de uma balada Você não vai deixar ele, né, vai lá, já, tem um demônio na balada Suça Outra série que eu também li é o Peças Infernais Que também é da Cassandra E essa sim, pra mim, é a melhor série que a Cassandra já escreveu Ela também passa no mundo das sombras Só que acontece antes dos instrumentos mortais É uma trilogia Já esse história vai contar a história da Tessa Que é uma menina que seus pais morrem E ela tem que sair de Nova York pra Londres Morar com seu irmão Mas a negatessa, ela tem um poder meio que especial Até mesmo dos caçadores de sombras E aí ela começa a ser caçada Na real, quando ela chega lá Nem ela sabe que tem esse poder E ela começa a ser caçada Sem saber que tá sendo caçada No final a menina tá presa Nem sabe por que ela tá presa Eu gosto muito, muito, muito dessa série Eu acho que tá entre os top 3 séries da minha vida E a última série que só tem um livro Que é o Artifícios das Trevas Só tem esse livro Saiu ano passado E até agora essa história conta sobre a Emma e o Julian E os pais da Emma morreram E eles foram dados que eles foram mortos numa guerra lá e tal Só que ela não acredita que eles morreram assim E ela começa a correr atrás de por que o pai dela morreu Quem matou o pai dela e blá 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 E eu tô gostando muito Outra série que eu tô juntinho Academia Jedi Só tem esses dois Que vem texto, quadrinhos É como se fosse escrito num caderno É muito legal E ele vai basicamente contar sobre um menino Que ele queria muito ir pra escola de aeronáutica Ai, calma, penilongo Sangue E até que ele não recebe o convite pra ir pra escola de aeronáutica Ele acaba sendo chamado pra ser um Jedi Aí ele, ah, já que tô na merda, né? Vamo É muito divertido É um livro infantil Ainda no mundo de Star Wars também Eu também li a trilogia de Star Wars Esse daqui é a adaptação dos filmes para o livro Então é basicamente igual os filmes Só que escrito Eu também li há um tempinho o Star Wars Ele também vai contar a mesma história do filme Eles pegaram alguns autores atuais com linguagem jovem E colocou pra escrever Então esses livros são Star Wars cantados no dia de hoje, basicamente Outro livro da Colin Hoover Que só tem um lançado que eu já li É o Nunca Jamais Esse livro vai ser uma trilogia Mas só tem esse lançado até agora E eu também gostei muito Que conta a história do Charles e do Silas Eles são dois jovens que eles acordam um dia E não lembram de nada Eles sabem algumas coisas Assim, lembram de a casa dele Lembram quem é a mãe dele Mas só que não lembram onde eles estavam O que eles estavam fazendo E eles começam a descobrir o que aconteceu Por que os dois esqueceram a memória O que tá acontecendo com os dois E eu gostei muito desse primeiro livro Tô louco pra ler os outros dois Eu também já li Jogos Vorazes Eu acho que eu não tenho que falar muito, né? Jogos Vorazes Então, já li Jogos Vorazes Quem nunca? Se você nunca Por favor, meu filho Faça um favor assim mesmo Eu também li a trilogia do Maze Runner Amo, amo, amo essa série Também tá no meu top 3 séries Ela basicamente conta sobre alguns jovens Que acordam numa clareira E eles não sabem quem eles são Onde eles estão Qual o nome deles Por que eles estão lá Eles só acordam lá Tem uma saída que é tipo um labirinto Esse labirinto muda toda noite Eles têm que dar um jeito de sair Então lá é muito, é muito maravilhoso E sim, eu só li a trilogia Mas Kleber, tem outro livro Calma, calma, calma Eu sei que também tem ordem de extermínio Só que ele não é considerado da série Por isso que eu tô falando que eu já li a série Ele conta antes da trilogia, tá ligado? Outro livro que eu li recentemente Foi o Guerra das Raças Ele é de um autor nacional de fantasia Que foi parceiro aqui do canal Basicamente conta sobre uma guerra muito grande que teve Que vivem orques, elfos, anões, humanos Brigando por algum motivo Só que tem tanto tempo essa guerra Que nem eles lembram por que eles brigam E eu gostei bastante desse livro É o primeiro livro do a série Eu também li há muito tempo o clássico Crônica de Narnia E esse livro é aquele volume único Que tem todos os sete livros Eu li até há um tempo Eu tô querendo até reler Mas eu acho que todo mundo já sabe, né? Que é tipo um reino diferente aí Eu também já li a Rainha Vermelha Os livros que saíram até agora Esses dois livros é da série Esse livro é um livro de contos extras Mas esse livro é basicamente Contar de uma distopia Que as pessoas são divididas em sangue prateado E sangues vermelhos Os sangues vermelhos não tem poderes Já o sangue prateado tem poderes É tipo, é bem assim Até que descobre que um dia Uma sangue vermelha também tem poderes E tipo, como que isso aconteceu Isso nunca aconteceu na vida Mas aconteceu, aconteceu Outra série que eu já li há um zilhão de anos É Percy Jackson Essa foi a segunda série que eu li na minha vida E é basicamente a história de um menino Que ele descobre que ele é filho de Poseidon E ele descobre que também existem Vários outras pessoas Que também são filhas de deuses gregos E acabam acontecendo várias missões Vários problemas de acampamento E cada livro trata de um problema diferente E é muito maravilhoso Eu também já li Crepúsculo, sim Eu li na época que saiu Eu realmente gosto Desculpa Mas gente, assim Se você ainda não leu Não julgue Porque os livros são muito melhores que o filme Tipo, muito mesmo Tudo bem Tipo assim A Stephen Mayer não escreve Assim, nossa Bem, olha que mulher que escreve bem Não, não é assim também Mas é bom Outros livros que eu já li Gente, eu não tenho certeza Se já saiu mais livros Só que eu acho que não Que é o do Half Bad Do Half White É basicamente um mundo Onde os humanos Dividem os lugares com os bruxos Mas esses bruxos São divididos entre Bruxos da luz E bruxos do mal E vai contar basicamente A história do Nathan Que é um menino Que o pai dele É um dos maiores bruxos do mal Que existe E ele quer muito conhecer o pai dele Porque ele nunca conheceu o pai dele E é muito legal essa série Eu gostei muito Outra série que eu já li Não, calma Game of Thrones Sim, eu já li todos os livros Do Game of Thrones O maior orgulho da minha vida O foda do Game of Thrones Você começa a ler o livro No final você já esqueceu O que tem no começo Porque é tão grande Que não ajuda É muito, 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 muito bom Um dos livros que eu mais Se inspirando pra sair É o Ides of Winter Que vai ser o próximo livro Ai, eu tô muito ansioso E é só isso, gente Eu só li essas séries Pois é Vocês pensaram que eu não ia Rebolar minha bunda hoje, né Harry Potter Ai, como eu tô caindo Harry Potter, obviamente, né, gente Tá, tá, tá Eu preciso falar alguma coisa? Não Tá bom, então Li Harry Potter Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Essas foram as séries que eu já li E eu tô certinho Como um rapaz Então me conte aqui embaixo Se você já leu alguma dessas séries Ou então dessas séries Que eu ainda não terminei Que eu tenho que terminar primeiro Tem várias séries aqui Que eu tenho que terminar Jesus amado Então não esquece de deixar o like aqui embaixo Que me ajuda muito A divulgação do canal Vamos bater os 11 mil likes aí, beleza? Divulga esse vídeo também Para os seus amigos que gostam de livros Que querem indicações de livros Por favorzinho Se inscreve no canal Se você ainda não tá inscrito Para não perder novos vídeos Se você tiver no celular Ativa esse sininho aqui de baixo Que vai receber notificações Quando sair vídeo novo Minhas redes sociais são todas Os Cleve Damas Me segue lá Eu espero que tenham gostado Um beijão Nosso papo de vocês Falou